Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Para nós é sempre uma alegria estarmos aqui na Boa Vontade TV, falando de saúde, falando de espiritualidade ecumênica, falando dos cuidados que nós devemos ter todos os dias com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso espírito, para que isso tudo possa se refletir também no nosso corpo. Por isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Boa Vontade TV. Hoje é dia 28 de dezembro, nós estamos ao vivo aqui pela Boa Vontade TV, são duas horas da tarde, 13 minutos, você pode participar com a gente pelo 0300 10 07 940, colocar o seu nome dos seus familiares e amigos na Sagrada Corrente Ecumênica de Orações, da Boa Vontade TV, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde das nossas veias, sim, como prevenir varizes. Esse é o tema mais específico do programa Viver é Melhor de hoje. A Camila Barbieri conversou com o professor doutor Eduardo Toledo Aguiar, cirurgião vascular, que falará para a gente, trará aí todas as dúvidas, o que são as varizes, quais são os problemas que ela pode causar para a nossa saúde, quando nós temos um problema de varizes, como funcionam as nossas veias, tudo isso você vai saber no programa de hoje. Que convida você também ao estudo do Evangelho, do Apocalipse de Jesus, buscamos sempre aqui trazer uma mensagem de paz ao seu coração, porque acreditamos que saúde integral começa no nosso espírito. Espírito saudável reflete dessa maneira uma mentição, faz com que a gente possa equilibrar as nossas emoções, de maneira que as nossas ações também sejam sempre para promover saúde para o nosso corpo. No livro Reflexões da Alma, livro de autoria do escritor Paiva Neto, essa aqui é a versão pocket dessa obra literária, que é facinho para a gente carregar, é facinho da gente carregar para qualquer lugar. Você também pode ter aí na sua casa, o telefone do Clube Cultura de Paz aparece aí para você. Na página 214, o irmão Paiva vai nos ensinar algo importantíssimo sobre as leis divinas. Sim, porque quando nós conhecemos e buscamos viver as leis de Deus, nós conseguimos viver melhor também em família. Diz o irmão Paiva, Então diz aqui o irmão índio Flecha Dourada Espírito. Portanto, o irmão Paiva Neto está aí nos alertando sobre essas importantes leis de amor, de solidariedade, de respeito, de fraternidade, de convivência em sociedade, que nós temos e que devemos conhecer, porque são essas as leis que regem a nossa conduta espiritual aqui na Terra. E uma vez que conhecemos elas, as aplicamos na nossa existência, e se as aplicamos na nossa existência, vivemos melhor, porque sabemos que estamos caminhando sob o amparo de Deus. E conforme prometemos, neste primeiro bloco do programa Viver é Melhor, nós vamos acompanhar agora entrevista realizada pela Camila Barbieri com o professor doutor Eduardo Toledo Aguiar, cirurgião vascular, diretor clínico da Espaço Vascular, professor livre docente de cirurgia vascular da USP, a Universidade de São Paulo, membro da Associação Brasileira de Flebologia e Linfologia, sociedade dedicada exclusivamente ao estudo das doenças venosas e linfáticas. Nós vamos saber como funciona a nossa circulação, qual a função das veias e o que são as varizes e como elas surgem. O programa Viver é Melhor preparou diversas entrevistas para que você continue se informando bem neste fim de ano e cuidando melhor da sua saúde, para que 2016 seja um ano ainda melhor. Hoje nós vamos conversar sobre varizes, como preveni-las, como cuidar bem da saúde circulatória. Nós agradecemos ao doutor Eduardo pela presença. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui falando com você e com seus espectadores. Muito obrigada pela presença do senhor. Doutor, comece explicando para a gente como é que funciona a nossa circulação. Bom, a circulação basicamente tem uma bomba, que é o coração. Então, essa bomba manda sangue para todo o organismo. Então, vai pelos vasos que saem do coração, chamados artérias. São grandes vasos. O sangue flui sob pressão dentro desses vasos. Então, é a medida da pressão arterial, por exemplo, que a gente faz. À medida que o sangue vai para o organismo, ele passa por um outro sistema de vasos, digamos, que são os capilares. Quer dizer, são vasos muito delicados, muito pequenos e que permitem que haja uma troca entre os tecidos e o sangue. Então, vai o nutriente para os tecidos e o oxigênio também. Na volta dos tecidos, é que o sangue volta pelas veias. São os vasos que trazem o sangue ao coração. Então, na hora que o... É importante esse retorno venoso, principalmente das pernas. Porque a gente vive em pé. Eu não sei se o homem ainda está preparado para viver em pé. Porque alguns problemas acabam acontecendo. Problemas ortopédicos, de joelho, de... E as varizes, que é a dificuldade do retorno do sangue ao coração. Então, quando você marcha e você anda, você tem uma bomba na barriga da perna ou na panturrilha, como é o termo mais adequado. Então, essa musculatura se contrai e joga o sangue de volta para cima, facilitando todo esse trabalho cardíaco. E as nossas veias são tipos diferentes de veias. A gente fala sempre veias assim no geral, mas há tipos diferentes. No geral, são coisas diferentes. Claro, existem as pequenas veias que já estão recebendo sangue logo ali dos tecidos e dos capilares. Depois, vão indo para condutores maiores. Então, esses vasos, por exemplo, alguns estão na superfície da pele, que são os capilares, e pequenas veias. Depois, vão para veias maiores, que já estão no tecido subcutâneo, por exemplo, ou na própria musculatura. Todas essas veias acabam se juntando, formando veias cada vez maiores, até chegar ao que a gente chama de veia cava. Veia cava é a principal veia. Nós temos uma superior e uma inferior. As duas chegam ao coração, drenando todo o sangue do organismo. Para chegar ao coração, o coração vai ao pulmão e começa o ciclo de novo. Sai, vai para os tecidos e tal. O senhor falou sobre quando o sangue começa a não subir tão bem para o nosso coração de volta e começam a surgir as varizes. Explica para a gente, então, o que são as varizes e como é esse processo. Varizes é um termo puramente anatômico. Dizem que tem uma origem grega, que significa serpentes, cobras, alguma coisa assim. E é mais ou menos um aspecto. A aparência que fica nas pernas. A aparência que fica na perna. Então, é sempre uma coisa visível. São dilatações e tortuosidades das veias. Quer dizer, quando a gente vê, por exemplo, na mão, no braço, às vezes, ou na perna mesmo, você vê os trajetos venosos, eles são retilíneos. Você vê uma veia mais saliente, principalmente uma pessoa que faça muito exercício, por exemplo, tem as veias mais salientes. No velhinho, que eu já estou chegando lá, a pele atrofia um pouco, e a veia fica mais saliente também. Mas ela é sempre retilínea. Então, o que acaba acontecendo nas varizes? Ela começa a ficar tortuosa, como uma cobrinha mesmo, e ela se dilata. Então, isso são varizes. E por que é que esse processo começa a acontecer? Por que é que esse processo começa a acontecer? Se a gente soubesse disso, seria uma maravilha. A gente conseguiria prevenir, prevenir especificamente. Quer dizer, teria uma droga, um método, alguma coisa, que eu disse, vou evitar que esse camarada tenha varizes. Ainda não existe isso, porque a gente não sabe exatamente por que as pessoas têm varizes. Existe uma condição genética. Quer dizer, a gente, quando vê alguém com varizes, a gente percebe. São pessoas que a avó já teve varizes, a mãe tem varizes, o pai. Então, isso é um fator importante. Não tem varizes quem quer, mas tem quem pode. Mas existe também o ambiente no desencadeamento das varizes. Então, o que é esse ambiente? Duas coisas são fundamentais. Falta de atividade física, que é uma coisa muito comum hoje em dia. A gente fica cada vez mais sedentário, fechado num lugar, mexendo, vendo TV, por exemplo, ou no computador, ou no celular, ou sei lá, e a gente não se mexe. E outra coisa é a obesidade, que também acompanha a falta de atividade física. E que são duas epidemias mundiais. São duas epidemias mundiais hoje. O sedentarismo e a obesidade. Então, se a gente melhorar a atividade física e a gente não engordar, a gente talvez não evite o aparecimento de varizes, está certo? Por causa da condição genética, mas evita as suas complicações ou retarda o seu aparecimento. E apesar de todo esse aumento, doutor, da obesidade, do sedentarismo, isso já está impactando também no aumento da incidência das varizes na população brasileira? Não sei, não sei, porque varizes é uma doença muito comum, né? Se você fizer um... pegar os estudos aí mais recentes e tal, 35% das pessoas têm varizes. É muita gente. Se a gente calcular, por exemplo, a população adulta brasileira, que é uma doença do adulto, preferencialmente, né? Então, se a gente pegar 140 milhões de eleitores, que eu acho que foi o último censo que eu vi aí, não sei se eu estou enganado ou não, mas 30% disso já dá quase 50 milhões de pessoas, sei lá, 40 e tantos milhões de pessoas. Então, é muita gente. Para haver um impacto disso, digamos, da obesidade, do sedentarismo, se é... A gente sabe que essas pessoas mais frequentemente têm varizes do que as outras. Ou mais cedo têm varizes do que as não sedentárias, por exemplo, os atletas, bailarinos, etc. Não é frequente a gente ver no consultório uma profissão desse tipo. Mas existe. Por exemplo, uma coisa curiosa só. Eu tenho clientes que são atletas da terceira idade. Pessoas que sempre fizeram exercício. Sempre tiveram muito bem. Nunca tiveram sintoma nenhum na perna. Mas chega lá aos seus 70 anos de idade, por exemplo, e as varizes estão lá. Quer dizer, existe uma condição própria da pessoa para desenvolver varizes. Mesmo com exercício, com tudo isso, uma hora acaba aparecendo. Só que aparece mais tardiamente. E não atrapalha tanto a vida da pessoa. A importância da circulação sanguínea e as causas e sintomas das varizes, você vai ficar sabendo no próximo bloco do programa Viver é Melhor, nessa entrevista com o professor doutor Eduardo Toledo, a guiar cirurgião vascular. Viver é Melhor indo para um breve intervalo. Mas daqui a pouquinho estaremos de volta. Obrigada. Obrigada.